Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do 10 minutinhos da gente, um videocast dedicado a gentes de todo o Brasil. Pensar em formas sustentáveis de produção de alimentos é um dos grandes desafios do século XXI. A agroecologia, que vem conquistando cada vez mais espaço, é um modo de produção que preserva a biodiversidade, os ecossistemas e o patrimônio genético. Para a agroecologia, a produção de alimentos saudáveis, livres de transgênicos e agrotóxicos é tão importante quanto a valorização dos saberes e culturas da população que produz. Considerando a dimensão do país, o papel dos agentes se torna múltiplo e vai desde orientação à população exposta a agrotóxicos até o auxílio às ações de promoção à saúde. E para falar comigo sobre esse tema tão importante e atual, nós recebemos hoje Sostenes Goulart da Costa, agente comunitário de saúde da UBS1 de Braslândia, no Distrito Federal, e Denise Pitirilo Barbosa da Veiga, consultora técnica da Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Agrotóxicos. Muito obrigada pela presença de vocês dois aqui. E Denise, para a gente começar agora na abertura do programa, eu expliquei rapidamente o que é a agroecologia. Mas a gente sabe que ela tem reflexos sociais, econômicos, políticos, Então eu gostaria que você nos dissesse qual é a importância da agroecologia para a população. Para nós que somos da saúde pública, a agroecologia tem essa importância de promover saúde, tanto no processo de trabalho, porque aí você reduz trabalhadores rurais expostos a agrotóxicos, né? Quanto também de promoção desse meio ambiente que vai produzir saúde e não contaminar, né? Seja pela contaminação do alimento ou da água. Então, nesse sentido, a gente considera a agroecologia como uma promotora de saúde. E, Sostenes, como os ensinamentos da agroecologia se relacionam com o papel educador do agente comunitário de saúde? No caso específico de Braslândia, a estratégia que a gente tem usado é a de trazer a população para o orto, que é o orto agroflorestal medicinal biodinâmico que a gente tem na unidade, né? Então, é a vivência, é o dia a dia de estabelecimento de novas relações. A gente tem levado os grupos para dar uma passeada mesmo, pegar nas plantas. Isso já faz bem. As ideias que a gente vem tendo para trabalhar com a população é questão de oficinas, oficinas de compostagem, incentivo à produção orgânica, né? Que eu, por exemplo, eu tenho uma área, uma micro-área que é o córrego pulador. É uma área rural, onde temos vários produtores rurais e todos usam agrotóxicos. Todos praticam a chamada agricultura do veneno. E é isso que a gente tenta combater. E, Denise, quais são os objetivos do Painel de Vigilância em Saúde das Populações Expostas a Agrotóxicos? O painel, ele é uma ferramenta de monitoramento da implementação da VESPEA nos municípios prioritários que nós temos no Plano Nacional de Saúde. E, além disso, o painel também torna público as notificações de intoxicação por agrotóxicos, que é um agravo de notificação compulsória. Então, todos os serviços de saúde, num caso suspeito, precisa notificar essa intoxicação. E o painel traz para toda a população o acesso a esses dados. E só, Denise, a exposição a agrotóxicos é uma situação que você já encontrou na sua atividade? Como é que um agente comunitário de saúde deve proceder em casos assim? A população inteira que compra no mercado está exposta a agrotóxicos. Não é algo que é pontual só com o produtor rural. O produtor rural tem essa maior exposição porque ele usa o agrotóxico na plantação. Porém, essa exposição é geral. O papel do agente comunitário de saúde seria comunicar as autoridades, no caso. E isso é essencial porque nós estamos na ponta, como todo mundo fala, o agente é aquela parte do Estado que chega na casa das pessoas. Então, isso faz com que nós tenhamos informações privilegiadas acerca da vida das pessoas. O papel do agente comunitário de saúde é fundamental nesse processo de educação em saúde e de identificação das populações expostas. Porque muitas vezes eles conhecem o interior da residência daquela família, eles sabem se tem um agrotóxico estocado de uma maneira equivocada, que possa estar ao alcance de crianças. Nós temos muitas intoxicações em menores de cinco anos. Então, é muito importante que as vigilâncias em saúde no processo de implementação da VESPEA envolvam os agentes comunitários de saúde nessas ações, nessas discussões, porque eles têm esse potencial de alavancar o programa e de tornar mais efetiva as ações de proteção à saúde, porque eles conhecem todo o território. Então, essa conversa entre agente comunitário de saúde e vigilância é fundamental para as ações de proteção à saúde. E um dos aspectos da agroecologia é uma produção que não agride o meio ambiente. O que isso significa na prática? A agroecologia vai trabalhar favorecendo ciclos naturais da vida. Quando eu trabalho com agroecologia, com essa diversidade de espécies, de raízes, então, a gente consegue trabalhar com a entrega de nutrientes para o solo de formas diferentes. Então, a gente aumenta a biodiversidade, a microbiota do solo. Então, a gente precisa cada vez menos da dependência química, de agroquímicos e cada vez mais o próprio ciclo natural da vida vai contribuir para aquela produção, vai proteger mananciais de abastecimento público. Então, eles trazem muitos benefícios naturais para que a gente possa ter uma produção de alimentos mais saudável e mais sustentável. O consumo de alimentos orgânicos pode evitar uma série de doenças. Nós temos, já comprovado cientificamente, os agrotóxicos causam uma infinidade de doenças, de lesões renais a doenças de cunho de saúde mental, cânceres. E quando você promove um modelo de produção diferente, você está automaticamente combatendo essas doenças. E, Denise, um dos aspectos mais interessantes da agroecologia é a construção de comunidades e a preservação de saberes. Por que elas são tão importantes? Cada vez mais a agroecologia vem criando força, ela vem se fortalecendo para mostrar como uma alternativa de recuperação ambiental e produção de alimentos. As coisas não são distintas. A gente pode ter segurança alimentar e a gente pode ter preservação ambiental. Então, é fundamental esse resgate para a valorização desses saberes, valorização dessas práticas tradicionais, inclusive numa perspectiva de não ocorrer mais a expulsão do campo, dessa população. Mas, de fato, elas se tornarem valorizadas em relação aos seus saberes de produção e as novas gerações também terem esse interesse de continuar esse processo de produção de alimentos e não se sentir obrigado a sair do campo porque não tem mais oportunidade de crescimento ali. Pelo contrário, com a agroecologia, a gente pode expandir esse processo de crescimento do campo e de produção de alimentos. E que tipo de plantas são recomendadas para quem deseja começar uma horta agroecológica em casa? E como é que a gente também pode contribuir com essa iniciativa para a população? Você pode plantar tomate, você pode plantar alface. Cebolinha, manjericão, enfim, no canto de casa, nos cantinhos ali que a calçada começa a sair, você pode plantar ali uma couve. O uso do espaço é essencial nesse sentido. E assim, eu particularmente acho muito importante esse resgate dessas hortas caseiras. Enquanto consumidores, nós podemos buscar produtos que sejam produzidos de forma socialmente justa, economicamente viável e ecologicamente sustentável. A gente costuma dizer descascar mais e desembalar menos. Então, buscar por alimentos mais naturais, menos ultraprocessados, buscar compreender a cadeia de produção desse alimento que você está consumindo. Hoje já tem mais iniciativas onde a gente pode consumir direto do produtor. Então, essas pequenas ações podem contribuir muito para a valorização dos produtos agroecológicos e até para que haja uma mudança mesmo de mercado, né? Que os mercados se sintam mais pressionados também de ofertar mais esses produtos e menos os produtos ultraprocessados, por exemplo. Denise Sostenes, muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente hoje. A gente que agradece. A gente que agradece, obrigada. E a gente vai para o quadro Anote Aí. E você já pode fazer a sua inscrição no programa Mais Saúde com a Gente. São 180 mil vagas para os cursos técnicos em agente comunitário de saúde e vigilância em saúde com ênfase no combate às endemias. Entre as novas disciplinas eletivas para complementação da formação estão agroecologia, segurança alimentar e hortas comunitárias. As inscrições podem ser feitas de 3 a 24 de junho exclusivamente no endereço eletrônico que você vai ver aí na sua tela. Boa sorte! E é isso, pessoal. Nossos 10 minutinhos acabaram. E para seguir se informando, acesse o podcast Papo Saúde do Ministério da Saúde que está disponível no Spotify e no site do EBC. Muito obrigada pela sua companhia. E a gente se encontra no próximo episódio. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza